Vai estar ministrando a palavra de Deus E eu tenho certeza que Deus já colocou um cunho no seu coração E Deus vai usar ele muito essa noite para falar com cada um de nós Se você veio ouvir a palavra de Deus Ouvir a voz de Deus, abra o seu coração Que Deus vai falar Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor Que está, Senhor, no teu servo, Senhor, a qual, Senhor, vai transmitir a tua palavra, Senhor Eu creio, Senhor, no teu poder, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor Por isso, Senhor, que agora, Senhor, meu Pai querido, nós te pedimos, Senhor Usa os seus lábios, Senhor, meu Pai, como tem cheio, Senhor Para falar com cada um de nós, Senhor Usa ele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Amém? Amém Glória a Deus Meus irmãos, a paz no Senhor Jesus Amém Vídeo escrito por João, capítulo 1,20 Evangelho que foi escrito por João, capítulo 1,20 Estaremos lendo alguns versículos da parte de Deus Enquanto que os irmãos procuram Eu quero dizer que louvo a Deus por essa oportunidade Estar mais uma vez aqui com os irmãos Na congregação do Rio dos Anjos Louva a Deus pela vida do Mão Jean Foi quem nos convidou Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus Eu acredito Que Deus irá recompensar pelo trabalho de hoje Deus abençoe ao pastor A congregação Aos obreiros Meu amigo particular Que nós conhecemos há pouco tempo Mas aprendemos a amar Entre Deus te abençoe, viu? Eu me lembro, irmãos Eu nunca mais me esqueci disso E quando eu dividi o público com ele Eu vou te testemunhar Fui pregar em Tubarão Era um ginásio da Assembleia de Deus Eu cheguei atrasado pela corrida Nós saímos um pouco tarde E eu cheguei no ginásio preocupado Meio estressado Porque a gente não A gente tenta não chegar atrasado Mas alguns imprevistos acabam acontecendo E eu cheguei naquele mundo Todo estressado Dobrei meu joelho Pedi misericórdia para Deus Pedi pregar para os irmãos Para ter chegado atrasado E quando eu me coloquei de pé Chamaram o hino Para cantar um hino E eu lembro que ele chegou Todo quietinho Todo tímido Magrelinho Do jeito que é Deus abençoe ele Chegou e eu pensei O que vai sair desse menino? Eu pensei, tá bom? Isso é natural do ser humano Nós julgamos às vezes Eu pensei O que vai sair desse menino? Quando ele começou a louvar Deus falou para mim No meu coração Deus falou para mim Pregador Eu levanto Cantor Eu levanto Mas adorador Eu procuro Deus achou a adoração Na vida desse menino Eu saí daquele ginásio Factado pelo poder Na palavra de Deus E eu aprendi a adorar A Deus de verdade Independente da nossa forma física Independente do nosso pensamento Que seja com o coração É claro A irmã Samira A mãe do André Do Êntrio Estou quase falando Estranho A minha esposa Irná Minha irmã De mais Mas ele sempre Diz pra mim Eu sei que ele é Permanecer Que ela Deus abençoe Sérgio Sérgio Nosso amigo Está gravando mais uma vez O nosso DVD Capítulo 20 Evangelho escrito por João Diz assim a palavra Que é de Deus Na madrugada Na madrugada do primeiro dia da semana Sendo ainda escuro Maria Madalena foi ao sepulcro E viu que a pedra fora revolvida da entrada Correu era o sonho inteiro Com Simão Pedro E com outro discípulo A quem Jesus amava E disse-lhe Tirar do sepulcro o Senhor E não sabemos onde outros eram Então Pedro saiu com outro discípulo E foram ao sepulcro E os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa do que a Pedro E chegou primeiro ao sepulcro Abaixando-se Viu no chão os lençóis de limo Mas não entrou E chegou Simão Pedro Que o seguia Entrou no sepulcro E viu no chão os lençóis E o lenço Que cobria a cabeça de Jesus O lenço não estava com os lençóis Mas enrolado num lugar A parte Eu fico com a última parte do versículo 7 O lenço não estava com os lençóis Mas enrolado num lugar A parte Tome seu assento Por favor Prestando atenção na palavra de Deus Irmãos Depois de Deus ter falado Pela última vez Ou melhor dizendo Através do último profeta No antigo testamento Deus ficou em silêncio Por um período de 400 anos Depois de Deus ter falado Através do profeta Malaquias Por quatro gerações Deus ficou em silêncio Foram 400 anos Sem ninguém dizer Assim diz o Senhor Foram 400 anos Sem ninguém dizer Deus está falando Ou Deus está se manifestando Entre o povo Porque Deus teria ficado Em silêncio Diante do povo O interessante é que Paulo vai escrever Numa das suas epístolas Que havendo chegado A plenitude dos tempos Jesus nem seu Ou seja O que Paulo está dizendo É que Jesus não se atrasou Jesus não se adiantou Mas ele chegou exatamente Na hora certa Para cumprir O seu objetivo Em missionário Quando Jesus nasce Ele nasce Debaixo da lei E como ele possui Ao seu oitavo Que ele vive Apresentado No seu décimo Segundo ano Ou seja Com 12 anos De idade Ele está Aparecendo Dando aula Para os professores Ele está ensinando Aos ensinadores E dos seus 12 anos de idade Até os seus 30 anos de idade Jesus some na história Jesus some no cenário Jesus não aparece Na Bíblia Sagrada Eu preciso abrir Parênteses Para você aprender E dizer que O objetivo da Bíblia Não é mostrar A história de Jesus Não é mostrar A biografia De Jesus Qual era A melhor comida Que Jesus gostava Qual era A melhor posição Que ele gostava De dormir Na sua cama Qual eram Seus melhores amigos Ou seus passatempo Não este Este não é O objetivo Principal Da Bíblia Sagrada Mas o objetivo Da Bíblia Especialmente Mateus Marcos Lucas E João É apresentar A personalidade E o caráter De um Deus Que se fez Homem E veio A terra Para morrer Pelo nosso pecado Nós vamos entender Através da Bíblia Sagrada Que aos 30 anos Deitado Jesus volta A aparecer Na história Jesus volta Ao cenário E desta vez Ele está escolhendo Doze homens Separando doze pessoas Assim como eu E assim como você Pessoas Tocadas De falhas Pessoas Com suas imperfeições Pessoas Com as suas Limitações Mas Jesus Estava escolhendo Doze homens Para que tivessem A oportunidade De acompanhar Jesus No seu trabalho Ministerial Esses doze homens Andavam Pertinho de Jesus Esses doze homens Caminavam Do lado De Jesus E eu acho Interessante Que eles Tiveram A oportunidade De acompanhar De perto Os milagres Da pessoa De Cristo Por exemplo Um homem Que há trinta E oito anos Estava na beira De um tanque Ele era paralítico Mas no dia Que Jesus Chegou para esse homem Diz Quer explicar Ele disse Eu não posso Porque quando Chega a minha vez Alguém passa A minha frente E eu não posso Ser curado Pelo tanque É aí que Jesus Diz para ele Levanta E anda E anda E pedra E ele na mesma Hora Levantou Jesus Estava fazendo Milagre E os doze homens Estavam percebendo Os milagres De Jesus Por exemplo Uma mulher Que sofria De um fluxo De sangue Há doze anos E no dia Que ela teve A oportunidade De tocar Nas orlas Do vestido De Jesus Na mesma Hora Ela foi curada E os discípulos Estavam perto Os discípulos Os doze homens Perceberam Por exemplo Um homem Conhecido Por Bartimeu Que estava Sem seus Globos Oculares De repente Ele começou A clavar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Adivin E o mesmo Jesus Olhou para ele Discutar Curado E os discípulos Observaram A cura Desse tal De Jesus O mais interessante É que não foi Só as curas Os discípulos Observaram Que os Parabíticos Andavam Os mudos Falavam Os surdos O riam Os cegos Enxergavam Mas não foi Só os milagres De Jesus Que os discípulos Aprenderam Mas foi Também A doutrina Do reino De Deus Foi também O ensinamento Do evangelho De Jesus As boas Novas Dos céus Quando Jesus Disse Olha Eu vim trazer Paz para os Cansados Eu vim trazer Esperança No meio Do desespero Eu vim trazer A solução No meio Do problema Os discípulos Aprenderam Quando Jesus Disse Eu não Vim para os Sãos Mas eu Vim para os Direitos Os discípulos Aprenderam Para Jesus Disse Olha Eu vim Para buscar E salvar O que se havia Aprendido Os discípulos Estavam Aprendendo A doutrina Do reino De Deus Os discípulos Estavam Aprendendo As boas Novas O evangelho Com a própria Pessoa De Jesus Que era O seu Mestre Mas o que é De dar glória A Deus É que Jesus Faz para eles A principal A maior Das promessas Da Bíblia Sabe E esta promessa Não é de ser Um cantor Famoso Esta promessa Não é De ser Um pregador Famoso Esta promessa Não é de ter Um nome Nos holofotes Da fama Não é de ter Um nome Nas matérias De jornais Evangélicas Sabe qual é Esta promessa Jesus disse Olha Eu vou Ao Pai E vou Preparar A vos No lugar E quando Eu preparar O lugar Eu vou vir outra vez E vou levar A igreja Comigo Eu vou Levar Para a igreja Eu vou Levar A promessa De Jesus É de um arrebatamento A principal Promessa É de arrebatar Você É de levar Você Trabalhar Na glória O que acontece Na igreja Nós entendemos A principal Promessa Porém A multidão Se volta Contra Jesus Eles morrem Eles falam Jesus Porque isso Teria que acontecer Para que se cumprisse A vida sagrada Jesus morre Por nós Levando Seu sangue Pelos nossos Pecados Só que a promessa Dele é que Ao terceiro dia Ele iria Ressuscitar E de repente Ele morre No seu primeiro dia E de repente No terceiro dia Maria Magdalena Está indo De madrugada Seu Para observar Como de costume Limpar o sepulcro Quando ela chega De longe Ela percebe Que a porta Estava removida Que a porta Tinha sido Tirada Do sepulcro De repente Ela fica Nero E ela sai Para avisar Dois discípulos Pedro e o discípulo A quem Jesus Amava Que nós sabemos Que era João De repente João e Pedro Saem correndo Em direção Ao sepulcro Só que Pedro Ficou um pouco Matrãs Mas João Foi mais apressado Na hora Que João Chega no sepulcro Percebe a porta Na pedra removida Ele não tem coragem De entrar Mas Pedro É mais afobado Pedro é mais agaminhado E ele entra correndo Sem esperar João Que estava na porta Quando ele chega No sepulcro Ele percebe Que os lenços Estão no chão E estão jogados Os lenços Estão no chão Como se o morto Tivesse ressuscitado E da forma Que ele se levantou Do sepulcro Os lenços Ficou Pelo seu corpo Caíram no chão E no chão Ficaram Só que o lenço Que cobria O rosto de Jesus Oh glória O lenço Que cobria O rosto de Jesus Ele teve o cuidado De pegar Jesus ressuscitou Pegou o seu lenço Dobrou e colocou Separado Num lugar a parte Isto é Uma profecia Do nosso Jesus É uma renovação Da promessa Que ele fez Que ele fez Aos seus discípulos Sabe por quê? Porque o lenço Dobrado Tem tudo a ver Com a tradição Judáica Da sua época Tem tudo a ver Com o servo E o seu senhor Pois quando um servo Fosse construir Fazer uma mesa De jantar Para o seu senhor Ele iria colocar O jantar Em cima da mesa E ele colocaria Um lenço Em cima da mesa E acontece Mais aqui Agora se por ventura Na hora do jantar Na hora do jantar O senhor Tivesse que ir Ao banheiro Ou tivesse que Atender Uma emergência Ele iria pegar O lenço Que limparia A sua No seu rosto Ele iria pegar O lenço Que limparia A sua boca Ele dobraria Ele enrolaria E colocaria Num lugar A parte Em cima Da mesa E isso Seria um recado Para o servo Dizendo Não toca Na minha mesa Não toca No meu jantar Não toca